Olá galera, bem-vindos ao canal do Calliago, hoje nós vamos gravar mais um vídeo da fase 12 do Ben 10 Protects of Earth. Então vamos lá. Você sabe tudo o que eu passei. Como bem que eles estão a ver você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? A gente já pode desligar, sim. O que é que é que é que é que é? A gente já pode desligar, sim. 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 A gente já pode desligar. 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 Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou o meu pai, né? Queria ser ficada em casa do meu quarto. Se tivesse ficado em casa, eu morreria a sua sorte. Até que eu me concordo do meu pai. Eu acho que eu sou de casa. Eu acho que eu me incomodo muito bem. Eu não sei dos motivos, mas eu não sei se não me entendi. Ah. Mas, aqui você tá perto da sua briga, da sua tinta, do seu irmão, do seu pai. Tá vendo? Eu até fiz aqui prazer, aqui por mim, acho. Você pode ser esses, né? Ah, isso aqui você tá com ela? Ah! 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 E aí? Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?